Oi gente, eu tô falando, eu sou o Mestre Mínio e vim para o mesmo vídeo, vou jogar Projeto de Halo, espere aí, vou botar aqui o fone Projeto de Halo é um jogo que ainda não tá ainda terminado Mas é por ele, ele tipo É tipo um negócio, né, aí tem um bocado de pipa, vocês compram, vocês soltam Eu vou mostrar pra vocês Gente, se inscreve no canal, deixe seu like, por favor, por favor, deixe seu like, por favor Por exemplo, aqui é uma pipa, uma pipizinha Acho que o bique é bem pequenininho, esse aqui é mais assim, o bique é mais grande, pra pentear mais rápido Esse aqui fica aqui, com a longura Esse aqui fica tudo, esse aqui fica tudo Aí dá pra escolher, ó Tem essas cores aqui, né, na hora que tu vai ir pra baixo, assim, esse negócio aqui, tá aparecendo Deixa eu perco, na hora que tu vai sim, olha Tem essa, filha, cala a boca Já fica There, ai, kennel filha, cala a boca Todo tu 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 tudo Tu um ta aqui dentro Eu faço tipo um tetezinho tem essa aqui, tem essa, tem essa, tem essa, tem essa, tem essa, tem muitas, eu vou pegar, é a xixinha assim, ó, então, vou pegar uma dessa aqui, aí dá pra escolher qual que tu quer, tem, se tu quiser isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, pra ficar louco, botei, vou botar aqui, isso aqui, esse aqui, esse aqui é do bico, comprar logo, comprar com sucesso, vou fazer aqui, ó, uma raia, uma nota, raia bim, top, 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 eu vou, aqui, ó, botar a xixinha, xixinha, vou botar isso aqui, ficou louco, carretilha, botar uma preta, botar uma indonésia, indonésia, botar uma indonésia rosa, eu vou sair, ou não, sai, botar, e só, sja, bim, top, eu espero, ó, sja, Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Me tem retomento. Tá parado. Eles deram cortar na mão. Cortar na mão mesmo. A gente aqui é muito... Ué! Ih, perdi. Ele fala, dá. Sai, 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 sai. Ih, Trondheim me pegou. Na xepa. Mais um. Ah, tá aí. Pegando tudo. Achê. 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 Me pe... Me pe... Peraí, deixa eu ver um negócio aqui. Peraí, deixa eu ver um negócio aqui. Pode botar outra aí. Dez, nove, oito, sete, seis, quatro, três, dois, um. Peraí, deixa eu ver um negócio aqui. Pronto. 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 é isso é isso é isso esse projeto que quiser vou até gravar o vídeo como baixar o projeto que é mas eu acho que o botão ficou nesse vídeo mas nesse canal também vou aprender como baixar o projeto de reto se inscreve no canal, ative o sininho por favor, e eu já vou indo tchau